A convite do senador Jorge Viana do PT, o ministro dos transportes, Paulo Sérgio Passos, visitou o Acre na última terça-feira para vistoriar, em loco, a situação da BR-364. Em coletiva, Passos informou que a elevação dos trechos da rodovia, que liga o Acre ao restante do país, atingida pela cheia histórica do Rio Madeira entre março e abril deste ano, não será iniciada ainda em 2014, mas as obras de recuperação da via já estão em andamento. Em paralelo à recuperação com a execução dos serviços necessários para devolver a essas rodovias a sua condição normal, nós estaremos, estamos, para ser mais preciso, já nos dedicando a um estudo, a uma avaliação, para verificar que tipo de obra, que tipo de serviço é cabível ou recomendável que seja feito nas rodovias mencionadas. O andamento das obras iniciam ainda, segundo o ministro, até o final do mês de setembro de 2014, mas os estudos hidrológicos do lugar devem terminar apenas ao final do ano e estão em andamento pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Eu aqui, até levando em consideração a comoção que foi e é perfeitamente compreensível, porque a população do Acre viveu momentos difíceis, teve que lançar mão de alternativas para fazer o atendimento das suas necessidades. O que eu gostaria aqui, já de pronto, é de deixar combinado aqui, senador, que o DENIT volte aqui ao Estado para trazer quais as conclusões que decorrem dos estudos que estamos já procedendo. O senador Jorge Viana comentou a visita do ministro e afirmou que uma cheia desta magnitude atinge a região a cada 300 anos. Ele confirmou ainda que os investimentos para a construção da ponte chegam à marca dos 128 milhões e a expectativa é que a obra esteja finalizada ao final de 2016. Nós convidamos o ministro pessoal, além de vistoriar essas obras, botar um ponto final nessa discussão sobre a ponte do Rio Madeira, sobre a BR-364 dentro de Rondônia, porque é uma confusão danada e essa obra já lhe citada há muito tempo.